Já dá uma pra cima todo mundo! Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Quem já pensou? A saudade acumulando, eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar O que é que cê tá esperando? Quem já pensou? O que é que cê tá esperando? No 15 a gente se voando Até que ponto eu vou aguentar Mas a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece uma Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos Eu não te vejo Um relógio com as horas, vem quatro pontos, dedo Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, 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 eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Será que alguém Quem já pensou? Onde já nato no 15 a gente suando? Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Quem já pensou? Até ver o volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano